Distribuição Flash Start Piratas 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Concorda? Como quiser, capitão. Então estamos de acordo. Olá! Olá, vocês! Mas que maldição! Existe uma pequena probabilidade de sorte. Vê as cores? Espanhol. Rápido, os documentos por Netuno. Meu ouro! Seu miserável! O ouro será sua ruína, capitão. Custará nossas cabeças. É mais fácil viver sem elas do que viver sem o ouro, seu cabeça roca. Eu luto por ódio aos espanhóis. Eu luto por glória e não ouro. Um homem tem que lutar pelo que mais lhe faz falta. Criminar uma trema. Que foi, capitão Red? Que foi, capitão Red? Que foi, capitão Red? Que inferno! Não vê que esses desgraçados não estão mudando o curso? Eles vêm direto para nós com todas as velas içadas e com vento de popa. É, capitão. Estão mantendo o curso. É, capitão. É, capitão. É, capitão. É, capitão. É, capitão. Talvez... seja um navio fantástico. É, capitão. Fantasma ou não, nós precisamos é de resgate. Olá, de bordo! Olá, vocês! Vocês do Convés! Estão se mudando lá. 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 Eu vou fazer isso, quando você está fazendo a ver que eu tô fazendo aqui, não vaiиллиar! Vamos lá. Ajude, Frog! Eu fiquei preso! Solte a arca, capitão! Solte a arca! Nunca! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze! Sebraça, push-me! Última missão! Última missão! Vinte e um! Socorro! Ajude-me aqui! Meu tesouro! Assassino! Vinte e cinco anos de desmessuradas labutas! Todas as minhas economias! Vinte e oito! Ah! Agh! 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 Arggh! Agh! Leve-os para o porão. Vem até aqui e abra as orelhas, filho. Se fizerem perguntas, lembre-se disso. Vem até aqui e abra as orelhas, filho. Daqui por diante, sou o Benjamin Parr, de Londres. Entendeu? Sim, capitão. Embarcador de algodão da Matthew Spencer Company, certo? Certo. Atacado à noite por piratas, a bordo do... do Estrela da Manhã, que afundou com todos. Somos os únicos sobreviventes. Repita. Benjamin Parr, de Londres. Embarcador de algodão. Eu acho que o de tabaco ou baumilha seria melhor. Quem é o senhor? Joseph Serafim Amadeus Bulmaku. Bulmaku? Bulmaku. Cozinheiro de bordo. E que diabos está fazendo aqui? Estou acorrentado, capitão. Por que está com isso? Espanhóis loucos. Dizem que Bulmaku envenenou o grande capitão Linhares para roubar o trono. Trono? Que trono? Trono de Capatec Anahuac. Capatec Anahuac. Isso. Aqui? Quem? O trono. Ah, sim. Você ouviu? Sim, pelo buraquinho. Onde, pelo amor de Deus? Aqui. Coloque o olho aqui e vai ver. Se me permite dizer, a aparência deles seria notável pendurados na verga. Mas você me informou que eles eram vítimas de um naufrágio. Um par de cães, Alteza. Um inglês e um francês. Tenente, e quero lembrá-lo de uma vez por todas que a guerra acabou. No papel, talvez. Quando um tratado tem a assinatura de sua mais católica majestade, os deveres nacionais devem ser colocados acima dos sentimentos pessoais. Doutor... A lavagem de vinagre, Reverência. Outra. É a quarta do dia. Eu lhe garanto, doutor, que nada mais tenho dentro de mim para ser purgado. Os compromissos atuais da Espanha são definidos pelo Tratado dos Pirineus. Vai esfriar, Reverência. Esse tratado expressa o desejo de nosso nobre rei Felipe IV. Um tratado assinado por sua excelência, o cardeal Mazarim, para a glória maior de nosso país e honra da nossa santa amada... Igreja. Ora, essa ainda não comeu a aveia. É impossível. É por isso que os intestinos de vossa reverência não funcionam. Muito bem. Disseram-me que são náufragos. Nós éramos sem reverência, senhor. Até que a providência divina olhou por nós, graças a Deus, e nos colocou no rumo deste navio pertencente ao bom rei da Espanha. Entendo. E como ocorreu este naufrágio? Piratas que o diabo os carregue. Quem eram estes piratas? Estava muito escuro para ver, senhor. Porém, eu os vi gritar em um nome. Espere, eu acho que... Eu vi. Capitão Red, o que faremos com eles? Mate todos, disse ele. A porta desta galé só tem tabaco e baunilha. Era a nossa carga no Estrela da Manhã, senhor. Tabaco e baunilha. Ouvi o Capitão Red, tenho certeza. Certo como tem uma perna de pau, senhor. Este vilão já morreu há quatro anos. Garcia Gomes deu um fim nele em Boca del Toro. Este cão deve ter sonhado. Isto não foi um sonho, reverência. Tudo o que eu possuí afundou naquela escaramuça. De regresso à pátria estava eu após 18 anos de muita labuta numa pequena plantação. Plantação de baunilha, sabe? A vida sempre me foi cruel. Tirando esta minha perna maldita. Esmagada por um barril de... um barril de baunilha na terra, idade de 32 anos. 32 anos. E esta cicatriz? Na cabeça? Também foi um barril de baunilha? De forma alguma, senhor. De forma alguma. Estas marcas foram os ferros que me arrancaram do ventre da minha pobre finada mãe. Espero que não tenha dado tais aflições à vossa mãe. Tenho mais respeito, cão. Vá com isso. Vá daqui! Vamos! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Veja como ela canta. Ah, mas que pedaço de mau caminho. Caramba, eu poderia fazê-la cantar uma ou duas canções e nem ia precisar do violão, acredite. O que é que eu sei que era o maior? Tommy. Eu ouvi dizer com prazer que o senhor é carpinteiro, senhor. Mestre carpinteiro. Por tudo, é uma profissão encantadora. Por diversas vezes, lamentei não tê-la aprendido. Mas agora é tarde demais para lamentar isso. Eu logo percebi seus belos trabalhos, mestre carpinteiro. E fiquei pensando se não dedicaria um pouco do seu precioso tempo à minha perna de pau. O que ela tem de errado? Ela está um pouco curta. Digamos, eu derivo para este bordo a cada passo que dou. Essas são algumas preciosidades da família, das quais eu sempre me recusei a afastar. Mesmo em tempos mais adversos. Como este aqui. Foi presente da minha tia. E o outro? Ah, este meu... Meu pai deu à minha pobre velha mãe, que Deus a tenha. Obrigado, cavalheiros. Até hoje organizamos tudo na medida da nossa capacidade. Vão descansar e me deixem fazer isso também, que a esta altura garanto que será o último descanso. Longa vida ao rei, longa vida à Espanha. Longa vida ao rei, longa vida à Espanha. Eu fiz tudo o que pude, reverência. Eu sei, meu bom Ronito, eu sei. Há momentos em que tudo não é o bastante. Adeus, doutor. Meu filho, alivie sua alma ao Deus Todo-Poderoso. Confesse seus pecados e arrependa-se humildemente de que eles serão perdoados. Ah, meus pecados, como me assombram. Nós sabemos, meu filho, como Satã se aproveita do isolamento dos marujos, incitando-os a vergonhosas práticas solitárias. Sou um homem velho, padre. Pois, muito bem. Então, resta a cobiça, a ira, o orgulho, a mentira, a preguiça. Lutaremos contra elas, uma a uma. E ultimamente ando sendo atormentado por dúvidas graves que em nada se relacionam com a mentira ou com a preguiça. Que tipo de dúvidas? Toda a minha vida lutei pelo rei, pela pátria e pela Santa Madre Igreja. E Deus o recompensará por isso? Eu matei em nome deles. Um dever de soldado? Sim, mas é um dever triste matar homens, mulheres e crianças para dar ouro a uma nação. Eram selvagens, alguns até canibais. Eles não sabiam o valor do ouro. Valor do ouro. Capatec e Anahuac. Um deus. Uma águia. O sol ou a lua. O trono transmite uma maldição se removido de seu legítimo lugar. Ontem à noite sonhei que estava coberto de sangue. Se fôssemos prudentes, teríamos lançado o trono ao mar. Netuno poderá sentar-se nele sem medo ou remorsos. Mas nós, pobres mortais, e meu navio, o que será dos meus homens? Por que eu nasci espanhol e não azteca? Por que, padre, por que nunca há respostas para as dúvidas fundamentais? Por que? O homem que nasceu da mulher tem uma vida curta e cheia de sofrimento. Ele desabrocha e é colhido como uma flor. Nós vos rogamos, ó Senhor, receba nas profundezas deste oceano que navegou como um bravo, capitão e valente soldado, vosso servo fiel, D. José Maria Alonso Ordones de Linares Escobar, cavaleiro da Ordem de Santa Cruz. Que criatura! Orgulhosa como um pavão e duas vezes mais bela. Ah, sim. E aqueles olhos? Eles queimam como um carvão no fogo. E aquela pele? Suave como um pêssego. Maduro. Que terno é demais, pêssego. Atenção, soldados! Preparar... Fogo! Descansar. Atenção, soldados. Carregar canhão. Preparar... Fogo! Linares Escobar... Linares Escobar... Não, não vomita-se, é rato. Estamos todos enjoados. O que vocês fizeram nesta sopa? Que repugnante. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha a sopa. Olha o tamanho disso. Não deram sopa de rato. Voltem para a pila. Voltem! Mandei voltar para a pila. Isso! Espere! Não, não, não. Eu não sou o funcionário. Brindo ao novo mestre depois de Deus, do Netuno de Vossa Majestade. Cavalheiros, Dom Alfonso Felipe Salamanca de la Torre. Senhor, motinho a bordo. O quê? Havia um rato na sopa. Foi o náufrago quem incitou a desordem, senhor. Comandante, pegue as armas. Enquanto os oficiais se empanturram de galinha e bebem vinho, nós comemos essa lavagem. Todos os seus direitos. Eu disse todos os seus direitos. Sem exceções. Se nós ficarmos juntos, vamos dominá-los. É isso! A união faz a força. Mas tem uma coisa. E quanto aos soldados? Vamos falar com eles. Eles são nossos irmãos. Eles são filhos do povo como nós somos. Os oficiais nos sangraram demais. Jesus disse, É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um soldado entrar no reino dos céus. Vamos! 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 A sala de armas. A sala de armas. Ah! Deve ser em algum lugar por aqui. Acabo! Viemos consertar o vazamento. Vazamento? O imediato mandou auxiliar o carpinteiro. Não tinha mais ninguém para vir. Nós temos que encontrar o vazamento. Dizem que é perto da sala de armas. Viva a França! Depressa, veja se ele tem as chaves. Não tem, capitão. Então pode jogá-lo no mar. Não tem, capitão. Maldição! Era bom demais para ser verdade. Vem, França. Me ajude. Estou preso! Mova um músculo e estorce os miolos. Venha, França. Me ajude. Estou preso! Estou preso! Corte isso. Rápido! Ande logo! Isso está bem. Está bem. O que é que está errado? Vamos. Falem o que pensam. Não há nada a temer. Não estamos em uma galé. Estão nos alimentando de ratos. Ratos? Um rato. Nós precisamos de um momento de paz. Estamos partos do chicote. Nós não queremos mais isso. Calma, homens. Um de cada vez. Vamos resolver tudo amigavelmente. Você. 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 E vocês dois aí. O Manco e seu amiguinho. Venham aqui todos os cinco. O restante de volta aos seus postos. Quando eu contar até três, vou considerá-los amotinados. E darei ordem de fogo. Um. Dois. Três. Cavalheiros, parece que acabei de evitar um motinho ocasionado por este pequeno roedor que caiu dentro da sopa. O que o nosso sábio médico naval diz a respeito? Está. Cozido. Meu finado avô. Partilhou de vários durante o sítio de Cartagena. E nunca sofreu nenhum efeito doentio. Ouviram isso? Sim, senhor. Ouvimos. Nunca sofreu nenhum efeito doentio. Isso é uma notícia boa e incomum, não concorda? Sim, é muito incomum, mas... Mas... Fale. Descreveria como mentiroso o avô de nosso médico? Não, senhor. Antes eu cortaria a minha garganta. Então sentem-se, por favor. São nossos convidados. Descreveria como mentiroso. Cavalheiros. Será que vocês não simpatizam com ratos espanhóis? Simpatizamos sim, senhor. Para nós eles são ouro em pó. Aliás, nós só temos um. Eu imploro, senhor. Um será mais que o suficiente. É muita gentileza. Um tempero para nossos convidados. Eu lastimo não termos baunilha. O senhor não prefere a cabeça? Não, não, rapaz. Eu não ousaria furtá-la de você. Vamos lá. Vamos lá. Até o último pedaço, por favor. Pelo amor de Deus! Dom Alfonso, já demonstrou seu domínio sobre esses infelizes. Todos nós compreendemos. Agora basta. Pare com essa zombaria cruel. Eu imploro. Pare imediatamente. Vosso desejo é uma ordem. Tira a porta. Um, dois, três. Então é isso. O chicote para ele, a porta para nós. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas não devia gestar por uma casa. É, é, é. Nada de blasfêmero, rapaz. Não há essa hora do dia. Eu não quero morrer como um cão. Eu tenho mulher e filho. Mas eu ainda sou jovem. O Jesus. Tenha misericórdia. Eles não têm a rigidez do seixo, hein? Só nós dois nos safaremos disso. Frog e eu. Eu estou com o Senhor, Capitão. Eu vi logo você, um galo de frica. Eu também estou. E eu? E eu? O que faremos? Primeiro, sem tagarelar. Segundo, faça o que eu mandar. Frog, onde está o punhal? No meu bornal, Senhor. Pegue, bumaco. Vinte e oito. Vinte e nove. Isso, isso. Corte as cordas, cozinheiro. Mas tenha cuidado. Vem junto às duas. E não corte tudo. Deixe alguns fios. Vinte e um. Estando em paz com Deus, após os ofícios do padre Dom Antônio Fuentes, os quatro amotinados são sentenciados a serem forcados até que morram. Que o Senhor tenha piedade de suas almas. Nosso companheiro serão vingado. Cala a boca! Quer ser forcado também? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Meu filho, alivie sua alma ao Deus Todo-Poderoso. Meu filho, neste momento supremo, confesse os seus pecados a Deus Todo-Poderoso e lhe serão perdoados. Para dizer a verdade, padre, eu fico feliz de ter o benefício de vossa assessoria teológica em caso de acidente. Nunca se sabe. Peça perdão, meu filho. Em alguns instantes, estará encontrando o seu Criador. Mas antes disso... Eu... Eu devo dizer que pensei em comer o Frog e temo que isso me traga má sorte. Frog é rã em inglês e Deus criou os animais para serem comidos. Meu filho, nisso não é pecado. Meu perdão, reverendo, mas eu me referi ao Frog que está aí ao seu lado. Foi ele que eu pensei em comer. Isso é um pecado grave. statedagem que está aí ao seu tempo. Que está aí ao seu tempo Próximo. Próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade... acima a terra como o céu. Vamos! Vamos! Vamos matar todos! Vamos! Vamos! Segura em! Segura em! Segura em! Vamos! Vamos! Ai! Vamos! Vamos! E aí Eu não posso, Jesus! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não. Para a arma, rápido! Leve alguns rapazes por você! Não! Não! É o que? Não! 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 Por aqui! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não toquem nas prisioneiras Tenha calma, amigo Porque... onde come um, dois podem comer Sua manta, mademoiselle. Perdoe-me por tê-la sujado, mademoiselle. Companheiros! A providência divina... julgou por bem libertar este navio da tirania dos seus mestres fidalgos degenerados. Eu, por isso, tomo posse deste navio em nome do alívio dos mares e daqui por diante eu comandarei. Eu sou o capitão Thomas Bartholomew Red. Oh, piedade! Misericórdia, por favor! Oh, piedade! Ai, Senhor! Vida longa, capitão Red! 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 O que está tentando dizer, seu cabeça louca? O fantasma, o fantasma ali! Que, capitão? Cadê a água? Ali, capitão, ali! Meu Deus, o fantasma! Tem um fantasma, eu juro! Que, capitão, o fantasma! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá. O Capitão! O Capitão! O Capitão Reddy! Que agitação? Ah, sim, é o próprio Capitão Encarnioso. Não fique aí parado. Vai logo apanhar uma boa garrafa de vinho. Não vê que o Capitão está sedento? Ora, seu tubarão velho. Você não acreditou 632 dobrões no seu livro de contas vampiresco? Ah, estranho você perguntar, Capitão. Eu estava olhando a sua conta e, na verdade, está correta, Capitão. Esta cifra exata. Embora os 632 sejam difíceis de levantar no momento, os preços subiram desde que foi. Mas eu conseguirei 100 agora e o saldo restante, digamos, em três meses. Mas não seria aceitável? Sangue sua. Está tremendo. De febre ou de medo? Nenhum dos dois. Eu estou tremendo e de prazer de vê-lo de volta à vida, meu caro Capitão. E sua maior garantia a ela serão os meus 632 dobrões. Você está me entendendo? Ah, pelos céus. O que é isso, Capitão? Perdeu uma perna? Que tragédia para um homem tão ativo como o senhor, né? Agora basta. Os meus dobrões. Ah, Hendrick, por favor, traga meu cofre para que eu possa pagar 622 dobrões ao Capitão... 632. Vamos falar de negócios. Negócios? Você não... Não acha que eu voltaria de mãos vazias, acha? Eu tenho um galeão. Ouro. Não tem nada de ouro. Reféns. Ah, de novo não. Estou farto deles. Eles ficaram como mongoscas andando por toda a ilha. Eu juro que jamais tocarei em outro refén. Fiquem com eles. Pronto. Seiscentos e... Trinta e dois. Vá buscar o Frog. É aquele que está lá atrás. Mande-lhe trazer os reféns. Não, não, não. Aqui não. Manda ou perderá as orelhas! Ouça bem, amigo. O quê? Eu tenho a sobrinha do governador de Maracaibo e o primeiro-tenente do Netuno. Ah, primeiro, terceiro. O que importa? Em mais de dois anos não consegui nada com o advogado mais famoso da Espanha. Ninguém o quer de volta. Nem a mulher, nem os filhos, nem o tribunal de Sevilha. Ninguém o quer. Porque eles cortaram a língua dele. É claro, um advogado sem língua. Não, Ruddy, não. É sério. Com as despesas de viagens, intermediários, gastos gerais, hoje um resgate não cobre nem os custos. Netuno. Netuno. Deixe-me ver. Estava indo para a Espanha, não estava? Estava. E disse que não havia ouro a bordo, não é? Entrem, entrem, minhas belezas. Eu vou apresentá-los ao dinamarquês. Não, não, não. Eu não quero vê-los. Veja, aqui está a sobrinha do governador de Maracaibo. Ele vai dar três mil pelo menos. Pode ficar tranquila. Qual é o seu nome, coração? Três mil? Patife insolente. Se conhecesse seu ofício, saberia que vale dez vezes mais. Tire-os daqui. Afogue-se, se quiser. Eu não quero nada com eles. Maldição! Seu filho de uma rameira dos esgotos sujos de Rotterdam! Que a peste corro a sua cabeça! O que há de errado com os meus reféns? São reféns, já basta. E isto aqui? É um cavalo de cara? Isso. Quanto dá por ele? Sem? Nem isso. Em julho, Carlos, o português negociou um arcebispo por 325. Então, o padre, você pode imaginar, você pode despejá-lo na enceada do tubarão. Ele não vale as sandálias que calça. Depois falaremos disso. Agora vai nos dar uma festa, Butlin. Sim, meu exalente. Sou eu. Eu perdi uma perna, sim. Mas o resto é tudo, Capitão Red. É o transbordo de alegria ao ver de novo suas amáveis fisionomias. Dittler! Ainda vivo e resmungando? Seu velho poltrão! Onde está Mitch Huck? Ah, aí está você. Carrancudo, como sempre. Bibleback. Não cresceu muito pra cima, não é? Então, Monhead, tomou-me lá fora pelo próprio Satã, não foi? Bovou a cerola, não foi? Mas vejam só. Estão mudos como um cardume de peixes. Olhe para mim. Mais de quatro anos em uma ilha deserta, ainda estalo um sorriso. O que os aflige? Tiveram a língua cortada como a do advogado? Assim está melhor, meus valentes. Façamos as vigas retinirem. Seque em adega do dinamarquês. Bebida por conta da casa. A vida é um mar de rosas. Vida longa, Capitão Red. Viva! Mas que maldição. Isso foi pior que ficar com os espanhóis. Achamos que tivesse morrido em boca do touro. Santo Deus, foi isso que eu também achei. Como também achar os espanhóis. Senão não estaríamos aqui agora. Vamos esquecer um pouco de boca do touro. Eu nunca fui mais morto em toda a minha vida. Foi, Frog? Nunca, Capitão. Vocês deviam ter visto o Frog gritando... Viva a França! Viva a França! E lutando com todos como um demônio. Ah, isso foi seu dia, filho. Não foi? Mas não foi o meu. A maldita bola de canhão esmagou uma das minhas pernas. Ei, espécie, aquele rum. Vamos tomar hoje ou amanhã? Ah, imediatamente. Eu também quero. Imediatamente. Surpresa. Pega outro barril. Quero ouvir o Capitão Red. Quero ouvir o Capitão Red. Faça o que eu mandei. Idiota! Tudo o que restou da Princesa Negra, o Mastro e Vergas... ...bateram nos recifes daquela ilha maldita. Quatro anos e meio comendo carne de tartaruga e cocos. É, foi o purgatório. Não é igual ao bom navio Netuno... ...onde esses oficiais espanhóis generosos... ...nos receberam como príncipes. Venham, venham, participem de nossa festa. Agora é a vez de vocês. Vocês merecem. Saiam daí. Vem o lugar para os cavalheiros. E sirvam os nossos convidados. Eles vão beber comigo. Eu fui tão bem recebido em sua mesa, senhor... ...que espero poder convencê-lo a aceitar a minha hospitalidade. Um oficial da Esquadra Real não bebe com piratas. São necessários todos os tipos para fazer o mundo, não é, padre? É isso mesmo, meu filho. Isso mesmo. Como soubemos pelo dinamarquês, um especialista nestas questões... ...você não vale um saco de pregos. Então, como eu sou um pirata... ...eu me vejo obrigado a enforcá-lo em uma viga do seu amado Netuno. Vai estar dançando com as pernas no ar quando o dia clarear. O que me diz disso? A morte significa menos para mim do que a desonra. Se tivesse coragem, me confrontaria com a espada na mão. Não quer beber conosco, mas quer experimentar a nossa espada. Eu estou pensando em fazer uma brincadeira que nunca nos cansamos. Meus amigos e eu, que eu mesmo chamo de cavalo do homem morto. Ele vai ser uma bela montaria. Para a morte, cavalheiros. E se os pés de algum cavaleiro tocar o chão antes de terminar... Todos serão enforcados prontamente. Cavaleiro em montaria também. Eu não fico nervosa, mas você é. É apenas um esporte. Isso, está melhorando. Eu gostei disso. A vida do vencedor será poupada. Vocês têm a palavra do Capitão Red. Me diga, eu queria saber o trono de Capatec e Anuac. Quem? Capatec e Anuac. Não ouvi falar. Não, mas eu achei que... Que Neptuno... Eu ouvi um boato aqui. Que boato? Nada. Mas só fala para mim. Nada. Você andou falando sobre o meu trono, seu cachorro. Não, não. Eu não disse nada. Nenhuma palavra. Mãe é minha testemunha. Eu juro. Não, 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 não. 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 Quem é o senhor? Deve ser o advogado. É o advogado. Aqueles cães cortaram a sua língua. Deus seja louvado. Pode nos ajudar. Tem um plano? Não compreendo. Ele parece sedento. Sedento? Isso é ridículo. Nós é que estamos... Ele quer rum. Ouça, use toda a sua inteligência e nos ajude. Nós precisamos de armas. Dê rum a ele. Mais três barris. Diga que só se for sobre meu cadáver. O senhor não quer dizer pessoalmente. O senhor não quer dizer você. O senhor não quer dizer... O senhor não quer dizer? Amém. Três barris de rom serão levados a bordo do Netuno. Que Deus os ajude. Que Deus os ajude. Boa sorte. Convosco vão as nossas esperanças. Totalmente, totalmente. Nos dê Sua benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos. Podem levar. Depressa, depressa. Onde estão os barris? Vamos lá. Vamos, companheiros. Eu apostei quem viveria mais rápido. Vamos lá. Peguem os barris. Vamos levar para o navio. Vamos lá para o navio. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Estava pensando, se a gente ficasse com um desses três barris, ainda não sobraria um, dois? O que você acha? Ficássemos como? Rolando ele pela borda. Ele afundaria? Não, vai flutuar. Podemos amarrar na âncora e pegar ele mais tarde. Agora! Não, mais tarde! Vá! Veja! Vá! 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 Vida longa ao rei! Agradeço a Deus que em sua infinita sabedoria dê um fim a este motim miserável. O pirata está morto. E seu amiguinho também. Este é um homem de coragem que prefere a lealdade à traição. Ele sofreu terrivelmente por isso, pobre alma. Mas terá seu valor recompensado. O que me diz, Gonzales? Vida longa ao rei. Vida longa ao rei! Vida longa ao rei! Vida longa ao rei! Vida longa ao rei! O nômade sem parar! Minha vida foi vagar! O nômade não mais serei! Então é contigo que ficarei! O nômade sem parar! O capitão mandou não tirar os olhos de você. É muito obediente! Eu cumpro meu dever. Será que ele tem receio de que eu crie asas e voe para longe? Talvez. E o senhor? É uma coisa. Por que... Vem ao meu socorro? Por que matou um dos seus por minha causa? Escute meu filho! Venha para junto de nós! Ou leve-a para o mato! Bom dia para você, mestre carpinteiro. Eu estava pensando se ainda precisa daquele meu anel, sabe? Desde que ele se foi, parece que eu perdi um dedo. Aqui está. Não vim em folha. As armas! As armas! As armas! Lhouse! Vá comemos. Desveste seu corpo! Vamos acordar! Bendito! Us Crevão! Estes Bóquio acordam! Fiquem de pé! Acordem! Acordem! Eles acorrem! Levante! Levante! As armas! Você também? Vamos! Vamos, levanta! Vamos? Vamos! Vamos na cera! Não! Orgóilo! Não, não tento ver aqui! Não, não tento ver! Estou afundado! Meu trono! Não vou escorrer! Vai, socorro! Aqui, seu sanguinário! Esqueceu seu símbolo! Melhor sorte no outro mundo! O Capitão Red aplicou seus 632 dobrões em um velho Brie. O que farão conosco? Descanse, bombinha. Eu a vi nascer e vou vê-la casar. Sua segurança é preciosa para esses sanguinários. Contudo, nem todos são perversos. O francês, por exemplo. É diferente. Bahia Anaconda. Ali nos esconderemos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo calmo no mastro! A bordo e no mar. A maré subirá nas oito badaladas. Quem vem aí? A senha! Sou eu. Maria Dolores Eugênia Deu Alcalde. Senhorita! Este padre e seus companheiros me libertaram das garras dos piratas. Conduza-nos ao meu tio. Imediatamente, senhorita. Chamarei o oficial da Honda. Meu filho! Tenho uma comunicação de extrema importância para sua excelência. Conduza-nos sob extrema descrição. Ninguém mais deve saber da nossa presença. Vamos... evitar o oficial. Ouviu o que o padre disse? Claramente, senhorita. Vosso tio se alegrará em vila sã e salva, senhorita. Todos nós rezamos pelo seu bem-estar. Que inferno! Não, senhorita. Não, senhorita. Não, senhorita. Não, senhorita. Permita-me acordar, meu pobre tio. Ou ele pode morrer de apoplexia. Tio Arquibaldo. Sou eu, Dolores. Acorde. Acorde, eu imploro. Tio Arquibaldo. Eu acordo. De pé, Arquibaldo. Perdoe-me, senhor. Santo Antônio, me salve de todos esses demônios. É Dolores, sua sobrinha. Estamos todos mortos? Onde? Onde é que eu estou, pai? Não sou seu pai, idiota. Sou o Capitão Red. Tomas Bartolomeu Red. Ei, pessoa. Mas pressionado pelo tempo. Agora ouça isso. Eu tenho a sua sobrinha e a trocarei pelo trono de Capatec e Anahuac. Que insolência. Esse trono pertence à coroa espanhola. Não mais, velha baleia. Eu quero e já. Nunca. Você entendeu? Nunca. Prossiga, filho. Para onde, Capitão? Estupre. O que está esperando? Eu não posso. Isso é uma ordem? Eu sei, Capitão. Mas, mesmo assim, não. Em subordinação. O Macomeu a paz. Substitua esse traidor. Sim, Capitão. Não. Me salve, senhor. Por piedade, ouça o seu coração. Minha virtude não vale um trono. Então, concorda? Jamais. Você vai ver do que é feito um governador espanhol. Monstro. Ao menos tenha a bondade de me matar antes de me desonrar. Não. Não está vendo? Ele pouco está se importando com a sobrinha. Vamos arrancar os olhos. Não. Que boa ideia. Daremos uma espiada nos seus piolos. Eu imploro. Eu darei todas as minhas joias, todas elas. Tenha piedade dele. Eu imploro. Pelo amor da mãe que o gerou em seu ventre. Ai, minha gota. Ai, minha gota. Saiam daí. Está me matando. Estou me matando. Socorro. Socorro. Parem. 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 O trono. Pode ficar com o trono. Fica com o trono, sim. Mas não toque no meu pé de novo, por favor. Pela Virgem Santíssima. Não toque no meu pé. Tire-o daí. Agora seja um rapaz e faça o que eu disser. Se não... Pegue a caneta. Venha. Escreva aqui. Eu, Arquibaldo... Eu... Como é o nome inteiro? Arquibaldo... Arquibaldo... E esse resto todo... Governador de Maracaibo... Cavaleiro do Santo Sepulcro. Isso não. Escreva. De Maracaibo... Pela presente exonero... O primeiro-tenente... Dom Alfonso de la Torre... De... Toda responsabilidade... Pelo meu trono. Não. Não, não. Pelo transporte... Do trono de Capatec Anuaque... Para Espanha. Entre. Excelência... Meus respeitos, senhoras. Tenente, estamos numa situação difícil. Os piratas atacam ao amanhecer. Eles que venham. Estamos prontos para eles. Calme-se. Esse engenhoso negro conseguiu fugir. Ele conhece o plano deles. É... Conte tudo, meu bom homem. Sou eu, tenente. Bom Marco. O quê? Este cão negro aqui? Este renegado? Acertarei contas aqui e agora. Governador! Governador! Me proteja! Você vai morrer, rebelde. Eu concedi perdão. Mas, Excelência... O lugar dele é no patíbulo, no garrote... Junto com os outros. João Alfonso... Tenha em mente... Que apenas eu sou responsável... pelos ditames da justiça. Pois não, Excelência. Mas este réptil... ousou envenenar o capitão Ávila de Linhares. Não é verdade? Eu amava o capitão como a minha mãe. Feche a boca, assassino! Contenha-se, tenente. Está falando com um homem... perdoado. Foi ele. Ele é invejoso. Envenenou o nosso bom capitão. Um disparate. Um disparate. O que disse, Excelência? É... Eu não ouvi. Não! Estava dizendo que essa maldita gota... me faz sofrer as torturas do inferno. É uma praga. Mas chega de me lastimar. O templo está contra nós, Dom Alfonso. O capitão Red... Aquela imundície... Digo... Aquele nobre cavaleiro de sorte... pretende abordar o Netuno ao amanhecer e levar o seu... Isto é, roubar o trono de... Capatec Anahuas. Eu farei picadinho dele. No entanto, eu resolvi o seguinte. O trono será levado para fora do perigo por dois enviados secretos. Eles portarão uma carta minha que o eximirá de toda responsabilidade. Isso é tudo. Pode se retirar. Muito bem, senhor. E a senha? A senha? De... deixe-me ver... Gota é ouro. Gota é ouro. Que assim seja, excelência. Está muito apertado? Não. Peço desculpas. Sabe contar? Contar o que, senhor? Contar... Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito... É, tudo bem. Tudo bem, perfeito. Vai contar até dez mil. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda não. Assim que nós sairmos... Quando chegar a dez mil, você irá para o brigue na Bahia Anaconda. Entendeu? Sim, senhor capitão. Tome. Ninguém deixará este quarto vivo antes dos dez mil. Nem mesmo você. Nem mesmo eu, capitão. Eu queria ter mais homens como você sob meu comando. Quem vem aí? Gota, é ouro. Uma ordem é uma ordem. Que seja. Baixar a carga. Baixar a carga! Triplique agora. Todos os homens continuem em seus postos. Sim, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3.998, 3.999, 4.000, 4.001, 4.002, 4.003, 4.004. 5.6, 4.003, 4.003, 5.011, 6.01, 6.003, 6.01, 7.1, 7.1, 7.1, 8.1, 8.1, 9.1, 9.1, 9.3, 10.0 w. Os abocionados de Netuno 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 E agora, já que meu pescoço está na fogueira Eu tenho onze bocas para sustentar Isso É meu dever imperioso revistar tudo Não, nunca fechei os olhos a isso Não, nunca fechei os olhos a isso Eu vim lhe dizer adeus e agradecer Adeus? O destino nos quis inimigos Embora tivesse salvado minha honra Vai partir? Ai de mim, esta noite eu partirei para a Espanha Mas, esta noite? E... E? E? Meu tio fez... Dom Alfonso foi para uma vida capitão de Netuno Me sinto tão infeliz, Sr. Frog Me chame de Jean Batiste E tem mais Meu tio quer que eu me case com Dom Alfonso Contra a minha vontade O que você tem na cestinha? O que você tem na cestinha? Meu anjinho Deus abençoe você Eu... Eu ainda não contei a pior das notícias Amanhã, ao amanhecer Vocês dois Serão enforcados E quanto ao trono? Capitão Amanhã Ao amanhecer vai ser... Eu quero saber onde está o trono Para o diabo com o seu maldito trono Ele não quis dizer isso Está agitado O trono voltou para o Netuno Capitão O Senhor nos ensinou a perdoar Rezarei por sua alma Adeus, Jean Batiste O Senhor nos ensinou a perdoar A partir da TV A partir da TV A partir da TV A partir da TV A partir do Para o aborto Voi Onde que eu Sai Onde que eu Você tem no Ele não Eu Endैs Onde que eu Nenhuma outra voz poderia complementar tão belo pôr do sol. Obrigada, capitão. Ser comandante de um navio como este... alega o coração de qualquer homem vivo. Estou certa disso. Contudo, para mim não basta. Esperarei pelo momento em que se digne a apreciar minhas qualidades. E então, venha me amar. Boa noite, Dolores. Boa noite, senhor. Vamos lá, dance! Dance! Boa noite! Boa noite! Abre fogo! Não! Não adirem! Não! Não adirem! Não adirem! Não adirem, por favor! Parem! Parem! Somos espanhóis! Por tudo que é mais sagrado! Sou Frank ou Antônio Fuentes da Ordem Dominicana! Não adirem! 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 Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair! Ah, ali, ali, onde estou apontando? Aquele pequeno ponto? Sim, meu rapaz, aquele pequeno ponto é um brigue. Espero que não seja pirata, capitão. Não temos pirata, senhora. Receberia uma acolhida calorosa. O Netuno transporta 70 canhões. Além disso, é o galhão mais veloz da Armada Red. O mais rápido? Sim, senhor. Veja aquele barco ali. Um brigue com as velas todas desfaltadas. Não progrediu sobre nós uma marra desde o amanhecer. E se estiver nos seguindo? Ele não está nos seguindo. Apenas veleja na mesma direção. Apenas veleja na mesma direção. Apenas veleja na uma promessa. Agora! A CIDADE NO BRASIL Foi só para tear fogo nas entranhas dele Agora não tem volta É vencer ou morrer Aborda-os! Vá para dentro do bote Leve alguns mantimentos Missão secreta Lutem! 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 Vamos! Vamos em todos! Vamos! Vá! 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 Vé! Vá! 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 Pega! Pega dois! Vá! 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 V Vai, barulhada! Vai, barulhada! Vai, barulhada! Vai, barulhada! Vai! Tiraram o cuidado! Vai! Me ajude aqui! Cuidado! Vamos! É, menina que é a gente! Não! Vai, vai! Puxem! Puxem, depressa! Puxem! Vamos, coloquem aqui! O que quer fazer um nervoso? Vamos! Cadê o Hitler? Tudo bem, vamos! Força? Hitler! Vamos lá! Atenção! Atenção! Meu Deus! Vamos! Vamos! Tira a morte! Para o bairro! Venha! Venha! Depressa! Venha! Valores! Viva! 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 Vamos! Merda! Não! Toma! Estou descendo! Não! Não! Para cima, não! Vamos! Para baixo, idiota! Vamos! Para baixo! Por favor! Estou aqui! Traga! Para baixo! Pegou! 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 Oh, meu Deus! Desce! 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 Agora! Devagar, devagar, devagar! Ei! Corta a corda dele! Corta a corda dele! Acorda! Proque! Acorda! Depressa, corte! É uma ordem! Existe um contrato, corte a corda ou eu te enforco! Espere! 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 More! More, seu covarde miserável! Volte e lute como um homem! Canalha! Ordinário! Cornudo! Escória de Alfonso! Eu vou te encontrar! Vou te espolar vivo! Acabarei com você de uma vez por todas, sapo francês viscoso! Já bati! Capitão! Bom maco está morto! Volte! 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 Vocês vão acontecer! Miseráveis! Volte! Volte! Miseráveis! Volte aqui! Volte! Volte! Valdem! 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 Que horas são? Seis. Ou oito. Ótimo. Me dê um pernil e uma garrafa de vinho. Ora, não fique com essa cara. Beba, coma. Estamos vivos, não estamos? Frag. Sim, capitão. Me faça uma gentileza. Cante um pouco enquanto eu cochilo. Mas é pra cantar. Não zurrar como um jumento. Cante aquela canção francesa que eu tanto gosto. Cante uma canção francesa. É isso. E não foi um pequeno navio. Era um pequeno navio. Sobre o mar, maua a velejar. Sobre o mar sempre a vagar. Para a volta ao mundo fazer. Para a volta ao mundo fazer Sem nunca terra alguma ver Sem nunca terra alguma ver Sem nunca terra alguma ver Sem nunca terra alguma ver